O novo cartão Bic Visa Clássico dá para pagar um fim de semana romântico à namorada. Quer dizer, também dá para pagar o hospital, se o pai dela descobrir que a queres levar a passear. Mas se correr bem, também dá para comprar o grande anel de noivado. Isto se a irmã dela não lhe for contar que certo dia tu... Enfim... O cartão Bic Visa Clássico dá para tudo e todos. E dá para pagar suas compras até 50 dias sem juros. Banco Bic. Crescemos juntos. Banco Bic. Crescemos.